Andava-se há 20 dias Quando um barulho de cama A voltar-se de impaciente Me fez parar de repente Era noite e o casarão Não tinha lados nem frente Dentro havia luz e pão Me fez parar de repente Me fez parar de repente Ou da casa abram a porta Fiz as luzes se apagarem Cheguei-me mais à janela Vi acender-se uma vela Passos da mulher andarem E uma mulher muito bela Chegou-se mais à janela Chegou-se mais à janela Não tenhas medo, não trago Nem ódio, nem espingardas Trago paz numa viola Quase que não fui à escola Mas aprendi nas estradas O amor que te consola Trago paz numa viola Trago paz numa viola Meu marido foi para longe Tomar conta das herdades Ela disse companheiro Eu disse vem ela tu primeiro Tu que me falas de estradas Eu só conheço um carreiro Ela disse companheiro Ela disse companheiro Acontece com a nossa noite Afundados num colchão Entre arcas e um reposteiro Descobrimos um vulcão Era o mês de fevereiro E o inverno se fez verão Descobrimos um vulcão Descobrimos um vulcão E eu que falava de estradas E só conhecia talhos Ela a mostrar-me caminhos Entre chaminés e arvalhos De amanhã sem agasalhos Voltei a rumos sozinhos E ela a mostrar-me caminhos E ela a mostrar-me caminhos Andarei mais vinte dias Ao frio, ao vento e à fome As escondidas da sorte Um dia fraco, outro forte Que o dia em que se não come É um dia menos para a morte Um dia fraco, 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 um Obrigado.